Repare no fundo da imagem, no canto direito do vídeo. Perto do poste, parece um saco com lixo. Veja que se movimenta. É um homem, e ele logo se levanta e caminha. Desce a rua. Vem enrolado num saco plástico preto. O homem espera a movimentação da rua diminuir e depois, com o equipamento em mãos, uma faca, abre a porta do prédio. Minutos depois, sai do imóvel. E o criminoso, ousado, que se fantasia de lixo para invadir as residências e furtá-las aqui na cidade de Uberlândia, tem o local preferido para ficar. E é aqui, são nas calçadas, nos passeios das residências e dos prédios, que ele fica aguardando o movimento das ruas parar, para depois conseguir adentrar nos apartamentos e levar os itens. Deste local, ele já levou diversos itens, incluindo bicicletas e também televisores.